Governo dos Estados Unidos diz que enviará equipe ao Haiti para avaliar necessidades do país. A assistência dos Estados Unidos da América foi solicitada por causa do assassinato do presidente haitiano na semana passada, disse o Pentágono. Os Estados Unidos enviarão uma equipe de especialistas ao Haiti para determinar quais as necessidades do país, depois que foi solicitada assistência aos Estados Unidos da América em virtude do assassinato do presidente haitiano na semana passada, disse o Pentágono neste domingo, 11. Hoje uma equipe interagências, principalmente do Departamento de Segurança Interna e do FBI, está indo para o Haiti neste momento, para ver o que podemos fazer, para ajudar no processo de investigação, disse o porta-voz do Pentágono John Kirby ao programa Fox News Sundae. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, será informado pela equipe quando retornar e então tomará decisões sobre o caminho a seguir, disse um alto funcionário do governo Biden a Reuter separadamente. O Haiti procurou ajuda dos Estados Unidos da América na investigação do ataque, que matou o presidente Jovenel Moise na quarta-feira em sua casa em Porto Príncipe, e que deixou a nação insular ainda mais turbulenta. Autoridades haitianas disseram que dois haitianos americanos estavam entre os suspeitos. Não ficou imediatamente claro por quanto tempo a equipe enviada ficará no Haiti. O funcionário do governo disse neste domingo que o Assington também consultará parceiros regionais e a Organização das Nações Unidas, ONU. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.